Olá minha gente, tudo bem? Então eu tô fazendo esse vídeo em português, fazia tempo que eu não tava fazendo vídeo em português Mas esse vídeo é muito importante porque vários aqui inscritos que são do Brasil Tão me pedindo, né, fazer um vídeo falando das faculdades pra estudar medicina na Bolívia E Davi, qual que são as melhores faculdades pra estudar medicina? Então eu vou falar Mas antes disso, não esquece, ó, de deixar teu like, que é muito importante De se inscrever no meu canal, por favor, de ativar o sininho aqui, tá, pra o YouTube te avisar quando eu vou postar um novo vídeo, né Não esquece também de me seguir no Insta, que eu vou te deixar aqui, ó, meu Insta pra você me seguir lá e dar umas curtidas nas minhas fotos Vamos com o vídeo Então minha gente, eu quero ajudar vocês pra vocês estudarem na melhor faculdade que pode ter na Bolívia Pra vocês que gostam, que tem... eu sei que aqui no Brasil é muito caro estudar medicina Então várias pessoas vão pra Argentina, vão pra Chile, vão pra Paraguai, vão pra Bolívia, meu país Então eu me sinto com essa responsabilidade de falar quais são as melhores no meu país Então eu vou falar algumas, eu vou nombrar, eu vou falar qual eu recomendaria e é isso Vamos começar, gente A primeira faculdade, a Gabriel René Moreno Essa faculdade é do Estado, então é muito difícil entrar pras pessoas estrangeiras, também pra nós Pra os bolívaros também, é muito difícil querer estudar medicina nessa faculdade Mas eu vou falar de outras faculdades, eu vou falar assim, por cidades, tá bom? Essas ficam em Santa Cruz de la Sierra Outra faculdade que é privada, tipo, que você tem que pagar É a Universidade Católica Boliviana San Pablo Ela fica na minha cidade, em Santa Cruz de la Sierra É boa Você tem que dar uma prova primeiro Essa prova não é uma prova E sim você tem que fazer um curso que chama Propedeutico Que é um curso que vai te preparar pra você, tipo, estudar Pra saber como que eu estudo Como que vai ser daqui pra frente pra você estudando a carreira de medicina na faculdade que é a Católica Então eles vão te preparar e no final desse curso você vai dar uma prova Uma prova de tudo que você levou nesse um mês de curso Eles vão te perguntar Não é difícil, você paga, acho que tá em 200 dólares Então você dá e entra na faculdade A faculdade é um pouquinho cara Sim, mas ela não vai te enrolar Não vai te enrolar nos teus documentos Ela não vai te pedir dinheiro daqui Depois de três anos te pedir mais dinheiro Dinheiro não Entendeu? Você vai pagar um valor E esse vai ser o valor Ela é muito boa Não tem a melhor infraestrutura da vida Então não vai com essa coisa de falar Nossa, a faculdade é linda demais Porque não Ela é um pouco longe Fica longe da cidade Tá? É um campus Entendeu? Um campus universitário Mas é muito linda Eu gostei Eu estudei aí E eu recomendo muito O ensino Tudo é muito bom Então eu recomendo pra vocês Católica, você não precisa dar uma prova Entendeu? Depois que você terminou os seis anos de medicina Você dá entrada pra ter os documentos Pra sair teu diploma de médico Então você não precisa dar uma prova Que isso vai demorar mais tempo pra você Então você terminou e se gradua Outra faculdade que é boa dentro de Santa Cruz de la Sierra Seria a Alcepol É uma faculdade que também precisa de uma infraestrutura Entendeu? Como todas as faculdades Sempre vai ter uma coisinha que a gente não curte Então É boa Ela é semestral A católica é anual A carreira é anual Então se você perder uma matéria anual Você se lascou Você tem que voltar a fazer Então eu Pra mim Eu acho que é bom Porque a gente estuda mais E se compromete Porque a gente vai pra estudar Não é? E a Alcepol É semestral Então Aí você vai levar as matérias E você pode recuperar no outro semestre Só que aí tem várias matérias Assim Tipo Cristã Sabe? De religião Então como é uma universidade cristiana Então aí você vai levar Mas é boa Uma comparação de outra Sim É muito boa Depois claro O outro Porque em primeiro lugar Vai estar a Gabriel A Universidade de Gabriel Que é do Estado Depois a Católica Pode estar o Cebol Aí também Outra que é boa É a Unifrance É A Unifrance Não é grande Ela fica no centro Quase na cidade É Fica perto da Gabriel Inclusive E Essa faculdade É bem bonita É É elegante Mas não é muito grande Então é Não é muito Uau Mas É uma Recomendável pra você estudar Eu Posso te recomendar Essas três Se você quer vir estudar Aqui em Santa Cruz de Lacer Agora Vou me ajudar Com meu papel aqui Tá Aqui temos Em Cochabamba Que é outra cidade Da Bolívia Que tem bastante Bastante pessoas Que vão pra lá É A Universidade Major de San Simón É uma Universidade também Do Estado É boa Tem brasileiros Que vão Pra essa faculdade Eles entram E tem essa chance Não paga nada É o governo que paga E o ensino É muito bom Mas também tem a Unibale A Unibale É É escutado Comentários Que é muito boa Eu não posso falar Porque eu não conheço Direitinho Mas eu ouvi falar Que é uma faculdade Boa Que ela ensina Muito bem A infraestrutura É bonita Mas Enfim Não sei muito mais Não sei mais Que isso Dessa faculdade Tem pessoas também Que vai pra La Paz Em La Paz Tem a Universidade Maior de San Andrés Que é do Estado Também Se você quer estudar Medicina Então Você tem que tirar Uma melhor nota Pra poder Ter uma bolsa Aí do Do Estado Essa faculdade É muito boa Pra estudar Então minha gente Esse era o vídeo De hoje Em Santa Cruz Que é uma cidade Que é bem Movimentada Que é tipo Igual Vamos supor que É igual São Paulo Sempre tem pessoas Indo pra lá Pra estudar Pra Santa Cruz E outra opção É Cochabamba Então Cochabamba É bom pra estudar É uma cidade Mais calma Mais pequena Entendeu Depois vai pra La Paz Que é um lugar alto Eu não sei De muitas pessoas Que vão pra lá Então eu não tenho Muita informação De faculdade de lá Só eu posso te falar Da faculdade Do Estado Que seria A que eu te falei Aqui No vídeo Mas em Santa Cruz Eu conheço Porque eu moro lá Eu morei lá Entendeu É minha cidade Então eu conheço Mais as faculdades Se você quer Que eu fale De cada uma É só você comentar Aqui embaixo Que eu vou responder Todas as suas perguntas Também Eu quero dar Uma informação Pra vocês Que seja boa Ótima Pra você escolher A melhor faculdade Pra estudar Lá na Bolívia O que eu quero Falar pra vocês É que vocês Têm que investigar Um pouquinho mais Não deixar se levar Por continhos De um amiguinho Que estudou lá Pra cá Entendeu Se informa Você direitinho Qual é a faculdade Que você deseja Estudar Entendeu A faculdade Ele vai te aportar Uma parte Do teu ensino Mas você Tem que dar Tudo de você Pra você Virar um grande médico Entendeu Mas essas são as faculdades Que eu te recomendo Espero que você tenha Gostado desse vídeo Curto Não esquece De deixar teu like De se inscrever No meu canal Que ajuda muito Esse canal E de compartilhar Esses vídeos Por favor Então Obrigado Um beijo Pra vocês Tchau 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 Tchau